Hoje eu tenho um convite para vocês. Quinta-feira, dia 17 de setembro, 8 horas da noite, teremos um encontro com duas educadoras, Thaisa Montini e Kátia Carvalho. Conheça um pouco mais sobre nossas convidadas. A professora Thaisa Montini é educadora maker. Ela é licenciada em Química, especialista em Ensino de Química e mestre pela Federal no Ensino de Ciências e Matemática. E essa educadora tem dado show de bola com as suas aulas criativas. Você não pode perder! Nossa segunda convidada é a tia Kátia Carvalho. A tia Kátia é graduada em Pedagogia, tem 26 anos de experiência como professora de Educação Infantil. E ela é influenciadora digital do canal Caixa de Ideias. Você não pode perder esse encontro. Se inscreve no canal, ativa o sininho e não esqueça quinta-feira, 8 horas da noite. Você será notificado quando a nossa live começar. Um beijo e até quinta-feira. Te espero!